E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui e teorizar um pouquinho sobre o novo filme da Netflix, Rua do Medo, 1978. Lembrando que essa é uma trilogia de filmes de terror e vamos agora para a segunda parte. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Lembrando que aqui no canal eu faço vários vídeos de filmes que precisam de um final explicado ou até mesmo eu faço muitas listas de indicações de filmes da Netflix. Então, quem curte esse tipo de assunto, quem curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever. Rua do Medo, 1978, vai dar continuidade, então, à história apresentada no ano de 1994. Então, nesse novo filme, a gente vai acompanhar Dina e Josh, os dois irmãos sobreviventes aí da primeira parte do filme, que estão decididos a descobrir e tentar acabar com a maldição feita pela bucha Sarah Fears. Então, eles vão buscar ajuda, eles vão procurar ajuda de uma pessoa que sobreviveu a um massacre que aconteceu em um acampamento em 1978. E eles tentam achar uma forma de acabar com essa maldição, até porque Sam, que está ali amaldiçoada, possuída, já que seu nome foi gravado ali na pedra, então ela se tornou a nova assassina e a nova serial killer. Então, com a ajuda dessa sobrevivente do massacre de 1978, ela vai contar a história dela, o que aconteceu com ela, e quem sabe ela tenha uma dica do que pode ser feito para tentar quebrar toda essa maldição que assombra a cidade de Shadeside. Já vou logo falando para vocês que eu gostei muito mais da segunda parte do que a primeira. Eu acho que a história desenvolveu melhor, principalmente seus personagens, e numa certa forma eu consegui me identificar mais com os personagens aí dessa segunda parte. Então, os personagens, eles estão muito mais cativantes, eu achei, nessa segunda parte, e também com uma história muito mais bem desenvolvida. Confesso que o roteiro ainda falha no momento em que ele tenta desenvolver um drama. Eu acho que esse filme não precisava de uma carga tão dramática assim, né? Porque o gênero mesmo, acho que não precisa dessa carga dramática, porque ele ocupa muito tempo e faz com que a história também não consiga desenvolver tanto esses dilemas e esses problemas. Não é o foco principal aqui desse estilo de filme. Então, eu acho que o drama, no certo ponto, desenvolvido pelo roteiro da história, atrapalha um pouco, porque ele não é bem desenvolvido, ele é bem artificial, e ele simplesmente é jogado aí na história e não faz muito sentido, até porque boa parte dos personagens não vão sobreviver. Então, não necessita tanto dessa carga dramática assim para todos os personagens que aparecem aí na história. Mas a trilha sonora continua incrível, continua impecável, e casa muito bem ali com os acontecimentos dessa história. Agora, vamos começar a falar aqui dos acontecimentos e das reviravoltas da história, e eu vou pontuar aqui algumas situações e até mesmo vou teorizar aqui o que eu acho que possa estar acontecendo. Lembrando para vocês que eu não li os livros, então aqui vai estar minhas interpretações do que eu estou achando acompanhando os dois filmes sem pesquisar e saber de nada. Eu também nem sei se eles estão seguindo os livros à risca, mas, de qualquer forma, eu já vou pontuar aqui o que eu acho realmente é o que eu estou sentindo, o que eu estou achando que vai acontecer no decorrer do que eu vou assistindo. Já na primeira parte do filme, no ano de 1994, a gente sabe que nesse massacre, no acampamento, só iriam sobreviver a uma única pessoa, que é chamada de Severna. Então, a gente sabe que é uma mulher que sobreviveu, e ela vai contar sua história ali para o Josh e para a Dina. Só que não é só ela que sobreviveu a esse acampamento. A gente pode observar que esse massacre que ocorreu, os moradores de Sunnyville todos sobreviveram. Então, a gente percebe que os moradores de Sunnyville passaram ilesos desse massacre. Todos os momentos em que apareceu o assassino, que era o Peter, o namorado da irmã da principal, da Cindy, ele acaba sendo possuído pelo espírito e sai matando as pessoas. Só que ele só mata as pessoas de Shadeside. Ele não chega a matar nenhuma pessoa de Sunnyville. Um cidadão ali de Sunnyville, que a gente conhece, a gente viu em 1994, é o policial Nick. Ele também estava ali no massacre do acampamento, e ele também foi responsável em salvar a Ziggy no final. Então, disso a gente pode ter certeza de uma coisa. Tem algo protegendo ali esses moradores de Sunnyville. Tem algo que faz com que eles não sofram as consequências de nenhum tipo de massacre, e de nenhum tipo de possessão. Em uma cena do filme, a gente percebe onde iniciou a rivalidade entre Sunnyville e Shadeside. A gente vai conferir em uma cena que um morador de Sunnyville vai contar que no passado, as pessoas, a população de Sunnyville, perseguiu as bruxas de Shadeside. Então, a gente vai ver essa rivalidade. Eu acredito até que quem matou Sarah Fierce, provavelmente, foi alguém ali de Sunnyville. teve uma caça às bruxas aí nesse período de 1966, que a gente vai ver ainda. E, provavelmente, a Sarah foi uma das vítimas aí. Mas eu vou concluir essa história aí mais para o final do vídeo. Mas tem uma pergunta que eu levantei até no outro vídeo, vou levantar de novo. Se a Sarah, ela fazia parte de Shadeside, e agora Sunnyville, a gente sabe que foi responsável em perseguir essas bruxas, porque ela mata, então, a população de Shadeside, e não a população de Sunnyville, que fez mal a ela, fez mal a outras pessoas de sua cidade. Então, eu fiquei com esse questionamento, com essa dúvida, e eu tive uma teoria para isso que eu vou falar mais ou menos no finalzinho do vídeo. Um outro ponto também no filme é que eles tentam confundir ali qual seria a irmã sobrevivente, porque, na notícia aqui, o Josh lê, ele fala que sobreviveu a uma mulher chamada Sia Verna. E, depois, a gente descobre que tem as irmãs Cindy e Ziggy. Então, a gente acha que é a irmã mais velha que vai sobreviver a tudo. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Eu, inclusive, já tinha falado que achava que a personagem sobrevivente seria a personagem que a Sage Sink faz, e foi o que aconteceu. No momento ali, que ela recebe várias facadas, ela é atingida por um dos assassinos. O Nick, o policial, vai chegar e vai conseguir ressuscitá-la. Eu achei um pouco forçada, até porque ela levou muitas facadas, né? Jorrou sangue demais e ela ainda conseguiu sobreviver. Penso até que será que não teria algo relacionado à magia, ou o fato dela ter encostado nos ossos de Sarah, da bruxa? Mas eu não sei se seria algo místico, algo sobrenatural que aconteceu nesse momento e que a deixou viva. Não sei se vai ser essa a causa ou simplesmente porque o Nick conseguiu trazer ela de volta à vida. Então, a gente percebe que, nos tempos atuais, a Ziggy vive com muito medo e ela parece escutar ainda as vozes da Sarah. Isso acontece porque ela tocou nos ossos da Sarah. A gente descobre, no filme, que a Sarah teve sua mão decepada e separada de seu corpo. E tanto é que eles descobrem que, naquela região do acampamento, tinha uma gruta, um local, na qual a Sarah ficava escondida. Era o local onde ela morava. Então, a mão dela estava nessa parte e o corpo dela estava debaixo de uma árvore, na qual ela foi enforcada. A conclusão que se tira é que deve reunir, então, a mão com o seu corpo, já que fala que, ao arrancar a sua mão, Sarah lançou, então, a maldição a Shadesite. Também devemos notar que, no esconderijo, tem uma rocha meio gosmenta, que eles falam que é a rocha amaldiçoada. E essa rocha, ela é responsável em trazer os outros fantasmas, as outras pessoas que se tornaram, ali, assassinos. Então, o mal, né? A bruxa traz esses seres de volta, essas almas de volta, para poder vir atacar as pessoas de Shadesite. Depois de escutar, então, a história de Zig, Dina e Josh vai reunir o corpo da bruxa, né? Da Sarah. E, quando a Dina vai tentar enterrá-lo, vai tentar queimar esse corpo, ela vai começar a ter as visões, ali, da Sarah. O que eu penso que possa estar acontecendo? A população de Sunnyville condenou, perseguiu mulheres que eram consideradas bruxas e as matou, né? A gente viu que elas são mortas, queimadas, enforcadas em árvores. Então, a população de Sunnyville perseguiu essas mulheres. Então, por causa disso, eu acho que a vilã da história não é a Sarah, e sim algo relacionado à Sunnyville, porque lá é um local que não tem violência nenhuma, não ocorre nada, os cidadãos de lá estão protegidos. Então, tem uma força ali protegendo eles. No primeiro filme, a gente vê que o símbolo de Sunnyville é o símbolo de um demônio. Então, provavelmente, tem algo muito macabro, sinistro, aí, protegendo essa cidade, de uma certa forma. E eu acho que a Sarah, ela está tentando alertar a população de Shadeside, o que aconteceu, de fato, com ela, para eles tentarem acabar com essa maldição em Shadeside e tentar resolver o problema. Eu não acho que a Sarah vai ser a vilã, a força oculta, misteriosa que esteja por trás desses assassinatos, porque não faria sentido trazer uma rivalidade entre duas cidades na qual uma cidade não acontece nada, sendo que a cidade de Sunnyville foi a responsável, então, pela morte dessas mulheres em Shadeside. Então, assim, eu acho que a vilã principal não é ela, ela só está querendo mostrar o que, de fato, aconteceu para que as pessoas de Shadeside consigam vencer, aí, essa maldição e vencer o verdadeiro vilão dessa história. Tanto é que a Dina, ao tocar nos ossos, nos restos mortais de Sarah, ela vai ter as visões, né, da bruxa e ela vai ser transportada, ali, para 1966 e é como se ela fosse a Sarah. Então, ela vai presenciar, ela vai ver o que aconteceu, de fato, aí, com a Sarah e eu acho que ela vai conseguir achar a solução para acabar com essa maldição que é a ação da cidade dela de Shadeside. Bem, então, é isso. Eu gostei bastante da segunda parte e minha nota de 0 a 5, eu vou dar 4. O que vocês acharam? Quais suas teorias aí para o final do filme? O que vocês acham que vai acontecer em 1666? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Vou pedir para vocês me seguirem também nas redes sociais, o arroba poçanete, porque lá também eu falo de filmes, séries e curiosidades, então, não deixe de me seguir lá nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou esperar, então, vocês no próximo. Até mais!